O mundo estava bom. O mundo estava bom e o serra. Ele andou para o Pará e não é chamado. Aqui na terra, o mundo está dando para escapar é só lugar bom. Lugar bom só é no serra. Aqui na terra não tem mais lugar bom. Você está ganhando um dia em seu bolo, está comendo dentro de um pouco, com um café, bebendo seus refrigerantes, cuidando. Você está bom demais, né? É. Para casalhar, sofrer com o mundo, não arrumar nada, sofrer tudo por lá, vem embora depressa. Besteira, negócio de mundo. É. Tem porque está no mundo andando e está estudando. É. Mas a gente tem uma vida melhor, uma vida mais sossegada, tem as coisinhas da gente mais confortas. Né? Para a igreja, pede para Jesus mostrar o caminho. É lindo. Que Deus mostre e Deus dá o caminho certo a gente. A casa de você, oito dias, quatro horas ocuparam. Traz pela rede, pelas coisas, vem e vem para casa. Você viu o nome aqui não, Samira? Não, ela dorme com o macho que era para lá. Ai, já trouxe ele. Mas tu já deu para ela? Não, aqui te deixa na rede, eu dorme lá, já rolinha. Sim, tá? Obrigado.